Esporte Mais, oferecimento Pizzaria Veneza, tradição desde 1984. Boa noite, amigos ligados na TV mais ABC, o Esporte Mais está na área nessa véspera de feriado, quarta-feira, amanhã já tem gente que emenda o feriadão, mas nós na sexta-feira estaremos aqui ao vivo também para você com o Esporte Mais. Tá, hoje a gente tem bastante notícia aí sobre o futebol, é claro, da região do ABC e também dos nossos times paulistas no Campeonato Brasileiro, que retorna esse final de semana, né Roberto? Boa noite. Boa noite, Letícia, boa noite a você que nos acompanha, é isso mesmo, retorna no final de semana. Hoje uma quarta-feira sem futebol, não é a mesma coisa, mas a gente traz informações dos seus times para vocês ficarem atentos e aí acompanhando o futebol com a gente. Tá certo, vamos então aos nossos destaques de hoje. Esporte Clube São Bernardo convoca a torcida para o duelo histórico do clube. Água Santa pode garantir a classificação antecipada na Copa Paulista. Cueva joga muito pelo Peru e torcida do São Paulo cobre o mesmo desempenho no sábado. Com fome de bola, Cássio volta da seleção e já treina no timão. Lucas Lima diz que não sabe se fica no Santos. Retorno de Dudu, fecha a cuca com dúvida para montar o ataque do Palmeiras. Essas e outras notícias você acompanha no Esporte Mais. É, o programa está recheado de notícias futebolísticas hoje, mas antes da gente começar aqui falando sobre essas informações do mundo da bola, a gente lembra que você, telespectador, pode participar aqui com a gente do Esporte Mais e é muito fácil, né Roberto? Basta mandar um e-mail respondendo a nossa pergunta. Isso mesmo. Todos os dias a gente tem uma pergunta, todas as noites, até o final do mês e no final do mês a gente vai sortear essa bola oficial da Nike. Da Adidas, menino. Da Adidas. E a pergunta da noite é a seguinte, você torce para a Argentina ficar fora da Copa do Mundo? Ah, olha, quem, aquela rixa, aquela velha rixa, né, o clássico aí do futebol Brasil e Argentina, os hermanos e os canarinhos. Quem torce muito para o Brasil, eu acho que torce também para a Argentina ficar de fora, né Roberto? É, um pouco, o pessoal fica um pouco dividido e eu particularmente torço para que a Argentina vá para a Copa do Mundo. Uma Copa sem a Argentina não é a mesma coisa. Mas aí na Copa você torce sempre contra a Argentina. Sim, com certeza. Ah tá, entendi. Mas tem que ter, tem que ter, para a gente poder eliminá-los e tudo mais, né, tem que ter. Tá certo, acho que eu sou um caso meio diferente, porque eu torço para o Brasil, mas eu torço também para a Argentina, sabia? E por quê? É, não, é porque eu, né, sou muito fã de Carlitos Teves, em compensação na última Copa do Mundo aí, que foi em 2014, eu torci demais contra a Argentina, porque eu achei a maior injustiça da Copa, o Teves ter ficado de fora. Então você torceu para a Alemanha, que deu um sacode no Brasil, só isso? Não, torci para o Brasil, mas aí depois, né, tive que torcer pela Alemanha, fazer o quê? Não, não dá, né? Ossos do ofício. Se a Argentina ganhar a Copa aqui, nossa, eles iam tirar sarro da gente o resto da vida, então a gente perdeu, apanhou muito para a Alemanha, mas foi melhor assim. Bom, então a nossa pergunta de hoje para você, telespectador, é essa, né, Roberta? A gente quer saber se você está torcendo para a Argentina ficar de fora da Copa de 2018 aí na Rússia. A Argentina, que não embalou ainda aí nessas eliminatórias para 2018, no momento está na quinta colocação, com o mesmo número de pontos do Peru. E aí tem um confronto direto nos próximos dois jogos, a Argentina joga com o Peru e joga com o Equador também. E no final, na última rodada, o Brasil joga contra o Chile, que é um adversário direto aqui com a Argentina, então a vaga da Argentina passa diretamente pelas mãos do Brasil. É, o Chile que está aí na sexta colocação, logo atrás dos hermanos também. Então, responde aí a nossa pergunta, participa através do e-mail esportemais.tvmaisabc.com.br. Agora a gente fala aqui do esporte, do futebol, da região do ABC, porque é claro, a gente vai lembrar todos os dias aqui, até no próximo domingo, sobre esse super jogo decisivo aí para o Esporte Clube São Bernardo. O Esporte Clube São Bernardo vive um momento maravilhoso. Nosso querido cachorrão está na fase semifinal da segunda divisão do Paulistão e está em lua de mel com a torcida. O time do grande ABC entra em campo na próxima sexta-feira fora de casa para enfrentar Osasco. A partida de volta acontece no próximo dia 17, no estádio 1º de maio, às 15h, e você troca duas garrafas pets pelo seu ingresso. Eu sou o Alves aqui do Esporte Clube São Bernardo, vim aqui hoje para agradecer a torcida que compareceu esse final de semana, deu aquele apoio, aquele incentivo para a gente, para a nossa equipe e graças a Deus conseguimos sair daqui com acesso, juntamente com o futebol sustentável, que divulgou também, divulgou bastante e conseguimos arrecadar bastante garrafa para ajudar e que esse projeto continue, que isso aí ajuda bastante. que dia 17, domingo, o jogo de voto contra Osasco, o jogo valendo acesso e vocês possam comparecer novamente, toda a região aqui de Santo André, São Caetano, São Bernardo, que venha nos apoiar, nos incentivar, que é o time da cidade e a gente almeja bastante esse acesso para o clube, fazer a história no clube, junto com a comissão, com as atletas, com o presidente, com a diretoria, todos. Então, muito obrigado mesmo. Compareça aí, dia 17, domingo. Aê, esse é o zagueiro Alain aí do Cachorrão, o Esporte Clube São Bernardo, fazendo uma convocação geral para a galera aqui do ABC, né, que no dia 17, daqui a 11 dias, estejam presente aí no Baetão, onde vai ser o jogo de volta dessa semifinal do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Lembrando que eles fazem o primeiro jogo essa sexta-feira contra o Osasco, lá no Rochidade. E eles vêm treinando muito forte, viu, Letícia? Eu tenho conversado muito com o Edésio Mineirinho, que já esteve aqui com a gente nos bastidores, diretor do Esporte Clube São Bernardo. O treinamento está muito forte, a expectativa é muito grande, a fase do Cachorrão é espetacular, a torcida apoiou, abraçou o time. No último jogo lá, tivemos muitas garrafas trocadas por ingresso, então a expectativa é melhor possível trazer um bom resultado lá de Osasco, nem que seja um empate, porque joga por dois empates para ir para a grande final e conquistar essa vaga aí, que seria espetacular a Série A3 do ano que vem. Tá certo, aproveitar para mandar um abraço aí, né, realmente para o pessoal do Esporte Clube São Bernardo, para o Mineiro aí, para o Didio também, né, que dá uma força total aí para a equipe e é claro, estamos torcendo também para que essa vaga na Série A3 do Campeonato Paulista do ano que vem chegue aí para o Esporte Clube São Bernardo. Bom, Roberto, tem mais uma coisa aqui na região, né, que está movimentando bastante dois times do ABC, é a Copa Paulista, a gente chegou a ficar com medo de que o Água Santa fosse tropeçar, né, fosse acabar se atrapalhando, se atrapalhando aí nessa classificação no grupo do G4 aí, do grupo 3, na verdade, da competição da Copa Paulista, porque apenas quatro times passam aí para a próxima fase. Mas o Netuno acabou recuperando aí, né, teve uma vitória sobre o Taubaté e agora pode se classificar até de forma antecipada. No próximo domingo, o Água Santa pode garantir uma vaga na próxima fase do Paulista, basta o time do ABC vencer a portuguesa Santista fora de casa, que é lanterna do grupo 3 e contar com o Peupeços Nacional, que enfrenta o São Caetano no sábado, ou do Santos, que visita o Juventus na Rua Javari no domingo. O Netuno ocupa a terceira colocação da tabela, com 19 pontos conquistados. É, o São Caetano, né, nosso pequeno gigante aqui da região do ABC também, já está com o pé aí na próxima fase, junto com a portuguesa que no momento lidera o grupo 3 da competição e agora falta o Água Santa garantir aí essa classificação e para isso precisa vencer a portuguesa Santista fora de casa, Roberto. Muito importante e engraçado é que o São Caetano pode ajudar a Água Santa, vencendo o Nacional, que é um adversário direto da Água Santa. A Água Santa fazendo a sua parte fora de casa contra a Lanterna, que é a portuguesa Santista, que não está fazendo mal a ninguém, que vem tropeçando muito. Lanterna da competição, se eu não me engano, tem uma vitória apenas. Então, favorita o Água Santa para vencer essa partida, vencendo já garante a classificação antecipada e aí na última rodada enfrenta a Lusa, portuguesa e pode retornar essa ajuda para o São Caetano garantindo a liderança do Azulão. Então, um vai ajudar o outro aí nessas duas rodadas que faltam para acabar na primeira fase da Copa Paulista. E claro, a gente torcendo muito aí para os dois times aqui da região do ABC também na Copa Paulista. Com certeza, vamos torcer para chegarem juntos a final. Se é que é possível, vamos ver as combinações. Mas se um vencer, a gente já vai ficar feliz demais. Tá certo. Agora a gente tem que falar um pouco também dos clubes paulistas, que a gente sabe que domina aí a torcida do pessoal que nos assiste no Brasileirão. Mas antes eu quero falar de Veneza Pizzaria, porque hoje véspera de feriado, dá vontade de comer aquela pizza, a gente já tá com água na boca e a Veneza Pizzaria tá esperando você, telespectadores. Salve galera do Esporte Mais, estamos aqui na Pizzaria Veneza, são mais de 33 anos fazendo uma das melhores pizzas do ABC, né, Fleury? Claro, Roger. Antes de mais nada, uma boa noite para o pessoal do Esporte Mais. Vamos anunciar para vocês uma excelente promoção nesse mês de setembro. Descontão, né? Descontão. 30% em todas as pizzas de terça a quinta-feira aqui no salão. Mas tem que falar que assistiu TV Mais. Claro, tem que falar que assistiu na TV Mais vai ganhar esse descontaço. Venham saborear a melhor pizza, inclusive nossos vinhos. Olha a carta de vinho. Vinhos chilenos, argentinos, espanhóis, argentinos e o da casa, que é uma maravilha. Vale a pena, gente. Então atenção, no mês de setembro, 30% de desconto nas pizzas consumidas aqui. Vale a pena, traga a família, é uma delícia. O endereço é fácil. Sim, Rua Miragai, número 6, Vira Paulo e Céia, São Bernardo. Telefone, 4178-9408. Eu tenho certeza que você vai se deliciar. Estamos falando de Pizzaria Veneza. Venha. É pra você. Pizzaria Veneza. O Fleury, que junto com a Samanta, estará aqui na semana que vem com a gente, né, Roberto? Com certeza. Vão trazer novidades aí da Pizzaria Veneza. Só esse descontão que ele falou aí já vale muito a pena você pegar o telefone, ligar ou levar toda a família lá. O espaço é grande, confortável, aconchegante, cabe todo mundo, vale muito a pena, viu, Letícia? É, e você viu a carta de vinho deles ali? Tem vinho chileno, argentino. Esse vinho aí você não quer que fique fora da Copa, né? Não, tem que ter também, todos esses. É muito importante pro futebol sul-americano, todos esses países na Copa do Mundo, mas a Pizzaria Veneza vem batendo um bolão com as massas, com as pizzas e também com os vinhos. É, ó, e você que tá aí em casa pode fazer igual o Flávio Pereira, nosso telespectador assido, que eu já sei que acabou de chegar e-mail dele aqui, respondendo a nossa pergunta do dia, que ele também tá torcendo aí pra Argentina e pra Copa, viu, Roberto? Ah, ele faz bem, faz bem em torcer pra Argentina, porque é um adversário de muito peso, é um time que pode dar um gostinho a mais pro Brasil vencer essa Copa do Mundo. Tá certo, a gente vai pro intervalo rapidinho agora, mas não sai daí não, porque já já estamos de volta. De volta com o Esporte Mais, e eu preciso te confessar uma coisa, Roberto. É? É. Manda ver. Eu tô com fome. Tá com fome? Será que hoje tem aquela noite italiana lá no Hotel Palmilife? Hoje é quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira. Hoje tem, segunda e quarta. Olha só, a gente podia ir pra lá depois aqui do programa. Boa ideia, belo golaço. É, aí, ó. Boa ideia mesmo, porque noite italiana no Hotel Palmilife. O Roberto já experimentou, já aprovou e agora eu quero experimentar também. Você, telespectador, também pode conhecer. Muito bem, pessoal, aí do Esporte Mais, você tá vendo a imagem do Palmilife Hotels. Aqui é premium, categoria top aqui em São Bernardo, na saída do quilômetro 18 aqui na Vinheta, pertinho de casa. Tá aqui o Marcelo e o Diego, falar com o Diego primeiro, eu posso me hospedar aqui, mas posso trazer um evento aqui pra cá também. Exatamente, casamentos são maravilhosos aqui. Festas corporativas, gente, eu vim num casamento aqui top, olha o lugar aqui, fica maravilhoso. E pra quem quer se hospedar, descansar, pra quem tem uma reunião de negócios, também pode. Também pode, com certeza. Vocês têm três categorias de e-suite. Exatamente, estándar, luxo e superior. Quer dar uma olhadinha? Entra no site ou vem fazer uma visita. Pra você se alimentar, tem o festival gastronômico, o Marcelo, tá rolando sopas e tá rolando massas. Explica. Isso mesmo, todas as segundas e quartas-feiras, festival de sopas e caldos e todas as terças e quintas-feiras, festival de massas. É por pessoa e paga e come à vontade. Exatamente, R$ 29,90. Só isso? Só isso. Pra comer à vontade. À vontade. Então, faça a sua reserva. E pra quem quiser, no evento, conversa com o Diego e a sua equipe. Tá aí, fica a dica pro pessoal que tá assistindo o Esporte Mais, Palm Leaf Hotels. Premium, esse é top e é perto da sua casa. Ah, fica a dica. Então, segunda e quarta, no caso hoje, tem o festival de sopas aí no Palm Leaf e terça e quinta é a noite italiana, Roberto. Então, não tem problema. Hoje a gente vai lá, toma sopa e vai amanhã também, come a massa, tá tudo tranquilo. Então, tá, tá certo, tá combinado. Depois do Esporte Mais, estaremos lá no Palm Leaf, mas agora a gente começou o programa aí falando de eliminatórias sul-americanas e tudo mais. Teve um cara que foi convocado aí pela seleção brasileira, chegou e já foi direto treinar, tá com fome de bola realmente, que é o goleiro Cássio do Corinthians. Cássio ficou no banco de reservas durante o jogo do Brasil contra a Colômbia. Descansado fisicamente, o goleiro já está de volta ao Corinthians e deve enfrentar o Santos no próximo domingo na Vila Belmiro. Em grande fase, Cássio não quer dar chance ao reserva Walter e espera ser convocado novamente por Titi. É, a produção só podia ter escolhido uma foto mais bonitinha do Cássio, assim, né Roberto? É, o Cássio bonitinho é que é algo difícil, né? Ah, que corneta, viu? Mas vamos falar do futebol dele, que isso é algo bonito mesmo. Chegou de madrugada, cerca de meia-noite ele e o Fagner, sete da manhã já estava treinando, não quer dar espaço para o Walter e quer continuar sendo convocado pelo Titi. O Cássio que, uns tempos para cá, o profissionalismo dele vem chamando muito a atenção. Ano passado deu umas vaciladas aí, mas voltou ao normal, é o goleirão do Corinthians. É, porque o goleiro também é uma posição, né, que é complicado, você dar oportunidade para o outro pode ser uma coisa perigosa. Ainda mais o Walter, que é um jogador espetacular, quando entrou mostrou serviço, um jogador inclusive que o rival São Paulo está louco para contratar. É, mas vamos ver, né? Quem sabe no final do ano aí o Walter esteja liberado para ser negociado com outros clubes, já que tem também o retorno do Douglas, né, goleiro do Corinthians, que faz um belíssimo campeonato pelo Havaí, falando em São Paulo, Roberto. São Paulo que quer contratar goleiro, mas que tem problemas aí em outros setores também, né, do seu esquema tático. E agora, no meio aí, tinha um cara que é bom, mas que vinha sendo bastante criticado aí no tricolor, só que foi convocado para as eliminatórias e mandou muito bem. A seleção peruana venceu a Bolívia e o Equador está em quarto lugar na tabela de classificação da Copa do Mundo da Rússia no ano que vem. O camisa 10 do São Paulo foi fundamental nessas duas vitórias. Cueva marcou o gol, deu assistência e agora a torcida do São Paulo cobre o mesmo desempenho do meio campista diante da Ponte Preta no próximo sábado. Que coisa, né, Robertão? Tem jogador que joga muito pelo clube, chega na seleção e não joga nada. Agora tem jogador que está em falta com o clube no campeonato, mas é convocado para a seleção, faz gol, dá assistência e agora precisa retornar aí para o tricolor do Murumbi e mostrar o trabalho também. A impressão que a gente tem é de que o Cueva não quer jogar bola pelo São Paulo. O São Paulo teve aquela janela de transferência, ele demonstrou interesse em sair, o São Paulo não liberou. Parece que ele está fazendo corpo mole, porque o que ele jogou nessas duas últimas rodadas pela seleção peruana foi brincadeira, fez um belo golaço contra a Bolívia, uma ótima assistência contra o Equador, foi o maestro do time peruano, que não é tão bom assim. O São Paulo, se você for ver, é melhor que o Peru. Por que ele não joga? Por que ele tem toda essa preguiça aqui? Contra a Ponte Preta vai ficar no banco de reservas, até mesmo porque jogou bastante, está um pouquinho cansado. Vai jogar um menino da base do São Paulo, Lucas Fernandes, que vem mostrando bastante talento, não é titular ainda porque se lesiona muito, vai ter outra oportunidade. Se o Cueva não abrir o olho, vai continuar no banco de reservas de São Paulo. É, o povo está querendo que retornem aí as cuevadinhas, né? Inclusive tinha muita brincadeira na internet hoje da torcedora de São Paulo, dando indireto, falando para a diretoria, ó, contrata esse cara aí do Peru, esse que joga no Peru é muito bom, viu? É, mas ele não tem um irmão gêmeo para confundir, igual o caso do Romero, né? É, inclusive o Romero que marcou gol, ele jogou junto com o irmão na última partida, o Paraguai perdeu, mas ele marcou gol. É, então, ó, falando em Romero, a gente já falou de Corinthians, falamos bastante no programa de hoje dessas eliminatórias sul-americanas aí para a Copa da Rússia em 2018, mas a gente tem que falar do Palmeiras, porque tem jogador retornando e, quem sabe, criando dúvidas aí na cabeça do treinador. Dudu pode ser a grande novidade do Palmeiras contra o Atlético Mineiro no próximo sábado. O atacante está recuperado fisicamente e volta a comandar o Verdão. Se Dudu for escalado como titular, Cuca terá uma grande dor de cabeça para montar o time, já que Davidson e William vêm jogando bem, além de Guerra e Moisés estarem numa ótima fase. Olha, Roberto, esse é o tipo de problema que eu gostaria de ter, viu? É uma boa dor de cabeça, né? Você decidir onde vai escalar e se vai escalar. O William e o Dudu são fundamentais, não podem sair desse time. Tem o Davidson também, que o Cuca pediu a contratação dele, o centroavante que vem jogando muito bem. Ali no meio campo tem o Guerra e o Moisés, mas não dá para jogar os cinco, um vai ter que sair do time. Quem você tiraria? Ah, não sei, mas eu tiraria o Davidson. Sem centroavante, vai jogar com o Dudu e o William ali dois? Eu preferia jogar com dois atletas de velocidade. Eu também, é uma boa possibilidade, faria isso, mas eu acho que não vai ser o caso. Porque ele pediu o jogador, vai insistir com ele. Porque ele quer jogar com o centroavante. Quer jogar com o centroavante. Eu acho que vai sair o Guerra, não está tão bem fisicamente, e vão jogar esses outros quatro aí. Ou, de repente, ele poderia colocar o William como centroavante também. É uma boa opção. Vem fazendo isso desde o começo do ano. Vamos ver o que ele vai fazer, mas o que ficar no banco, quando entrar, vai entrar muito bem. Tomara que aceite, que não arrume picuinha ali para estragar o ambiente do Palmeiras. É, e o Santos também está prometendo nesse clássico que teremos no Domingão, lá na Vila Belmiro. Já tivemos o Copete aí falando que quer marcar gol, mas tem um cara que está sendo importantíssimo para a temporada do Santos em 2017, que não sabe qual é o seu destino aí, depois que terminar o Brasileirão. Lucas Lima nunca escondeu seu sonho em jogar em um grande clube europeu. O contrato do Camisa 10 com o Santos acaba no final do ano e ainda não houve renovação. O meio campista revelou em recente entrevista que a proposta do Santos é boa, mas que o mercado externo chama a sua atenção. Lucas Lima já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe de qualquer lugar do mundo. É, Roberto. O Lucas Lima, pelo jeito, ele quer sair de qualquer jeito no Santos, né? Não vai ficar. Se fosse para ficar no Santos, já teria renovado, não estaria fazendo toda essa novela. Tem mercado europeu, tem times que querem. Eu não sei se é o caso do Barcelona, Real Madrid, times grandes, como comentaram antes, mas em times médios ele tem espaço, sim. É, vamos ver então qual será o destino de Lucas Lima. Eu acho que Barcelona não, né? Não, não dá, não dá. Como já aconteceu aí de falarem no meio do ano, mas a gente acha que é difícil realmente, ainda mais agora que o Neymar saiu e foi para o Paris Saint-Germain. Agora, para sair, se você for sair de casa, se você mora em São Caetano, você tem que ir para o Bola 7, meus amigos. Porque o ambiente, além de maravilhoso, você vai lá, momento de descontração com seus amigos, ainda joga uma sinuquinha e ainda tem comida boa demais, hein, Roberto? É isso. Muito boa noite, galera do Esporte Mais. Estamos aqui no Bola 7, Escoquevá, nessa casa de suco é maravilhosa. Existe já há 35 anos aqui em São Caetano do Sul. Estou com o Jorge, a gente vai falar um pouquinho para você que ainda não conhece. Jorge, uma estrutura impecável. Quantas mesas vocês têm aqui? Aqui é maravilhoso, tem 13 mesas, mesas profissionais, mesas oficiais, tem todo o acessório, taco, bola, bola 7, numerada, tudo para você chegar e jogar. Eu venho aqui e é maravilhoso. Aqui você tem porções, você tem bebida, cervejinha gelada, descelados, atendimento de primeira, uma equipe espetacular e eu vou além. Você pode fazer o seu aniversário, pode comemorar o seu evento aqui, despedida de solteiro, xabá, traga a sua família, traga os seus amigos, traga a namorada, que o ambiente é familiar, aqui vale muito a pena você conhecer e é muito fácil para chegar, né? É um endereço daqui qualquer. Bom, João Pessoa 157, bem pertinho da estação São Caetano, o centro. Legal. E o telefone para mais informações, ó, é o 4227-1763. Eles também estão nas redes sociais. É Bola 7 e Snooker Bar. Isso aí, Bola 7 em São Caetano. Esse aí, quando meu pai vir para São Paulo, eu tenho que levar ele a conhecer, viu, Roberto? Que é sinuqueiro de carteirinha. É, e é legal a história do... São cinco donos que são amigos, jogavam desde moleque lá, desde criança, e depois decidiram comprar o estabelecimento. Vou mandar um abraço para eles. Jorge e Marconi, que são palmeirenses. Marcos e o Thiago, que são corintianos. E o Sidney, que está sofrendo no momento, que é São Paulino e o time dele não vai nada bem. Um abraço para eles e que essa nova parceria com a gente dê muito resultado e muito sucesso. É, aliás, no final de semana a gente tem que ir lá também. Vamos, com certeza, já está marcado. Está certo, então. O Esporte Mais fica por aqui. Lembrando que amanhã é feriado. Não teremos aqui o programa ao vivo, mas na sexta a gente volta a partir das oito horas da noite. Tchau! Esporte Mais. Oferecimento Pizzaria Veneza. Tradição desde 1984. Esporte Mais.